As estações mudam, assim como as cores da natureza. Essas mudanças são especialmente ricas no Japão. Flores de cerejeiras na primavera, hortências no verão, crisântimos no outono e peônias no inverno. Cada estação é marcada por uma flor distinta. A glicínia é outra flor intimamente associada ao Japão. Seus magníficos cachos de flores roxas iluminam o início do mês de maio. A glicínia foi mencionada mil anos atrás em Contos de Genji, o primeiro romance escrito no mundo. A trepadeira glicínia cresce bastante, espalhando seus galhos pelo caramanchão, criando uma atmosfera fantástica com suas flores pendentes. Este pé de glicínia é o mais famoso de todo o Japão. Esta enorme quantidade de cachos de flores reluzentes provém de um único tronco. A gigantesca árvore tem 150 anos. É incrível que todas essas flores estejam conectadas a um só tronco, por isso ela é tão amada. A árvore é muito antiga, mas, na verdade, foi transplantada neste local há cerca de 20 anos. No lugar anterior, a árvore estava morrendo. Foi-lhe oferecida uma nova casa, mas ninguém se atrevia a movê-la, pois ela era grande e velha demais para transplantar. Finalmente, após quatro anos, a cirurgiã de árvores Konami Tsukamoto aceitou o desafio. Tsukamoto, especialista em preservação e tratamento de plantas, já havia transplantado mais de 100 árvores com sucesso. Primeiramente, li muito sobre glicíneas. Ninguém acreditava ser possível transplantar uma glicínea, cujo tronco tinha um diâmetro superior a 60 centímetros. Essa árvore contava com um metro de diâmetro na base. Seria uma grande e difícil operação. O problema era como levantar com segurança esse tronco gigante com um metro de circunferência. Até então, não havia precedentes de transplante de uma árvore tão grande. Era um quebra-cabeça. Pensava, pensava, mas não conseguia encontrar uma solução. Então percebi, talvez eu não devesse ver como um problema puramente de uma árvore. E se eu pensasse o que seria necessário fazer se fosse um ser humano e não uma árvore, aí naturalmente me apareceu uma resposta. Tsukamoto pensou na cobertura de gesso que os médicos aplicam para proteger os membros fraturados das pessoas. Então, ela pôs uma camada de gesso no tronco, onde as cordas seriam atadas para levantar a árvore sem feri-la. A enorme árvore pôde ser transplantada com segurança para o seu novo local, onde floresceu e cresceu ainda mais vigorosa. Tsukamoto iniciou um novo projeto. Usar o poder de cura das plantas para ajudar pessoas com problemas. Jovens e crianças socialmente desajustados são bem-vindos às sessões onde aprendem a cultivar flores e árvores. As árvores e as plantas têm uma força incrível e um grande poder de sobrevivência. Elas nunca desistem. Podem nos ensinar a ser fortes e viver nossas vidas ao máximo. Para mim, esse é o maior apelo das plantas, a magnífica força de viver que elas possuem. Flores e árvores têm o poder de curar corações. Elas merecem o nosso cuidado e respeito. O nosso site www.atmos.gov.br O nosso site www.atmos.gov.br A CIDADE NO BRASIL